Olá! Começa agora mais um Cresce em Forma. Percentual de escritórios vagos cresce 7,1% em São Paulo. O segundo trimestre de 2009 marcou um aumento do percentual de espaços vagos nos edifícios comerciais de São Paulo. Esse índice, denominado taxa de vacância, passou a 7,1% contra 6,5% no primeiro trimestre do ano, segundo a pesquisa realizada pela consultoria CB Richard Ellis. O estudo inclui os polos de escritórios do centro da Avenida Paulista, do Jardins, da Marginal Pinheiros e da região de Alphaville. Para os consultores da CBRE, o enfraquecimento da procura foi o grande responsável pela maior disponibilidade das áreas. Devido à crise econômica, muitas companhias desocupam espaços. O mercado classe A apresentou vacância ainda maior no segundo trimestre, de 9,1%. Em 2009, foram entregues 50.400 metros quadrados de áreas de escritórios nos polos considerados. Os maiores volumes de entrega aconteceram em Alphaville e nos jardins. A média do preço de locação foi de R$ 88,00 mensais por metro quadrado. Os maiores valores, que chegam a R$ 130,00, foram encontrados também na região dos jardins. A baixa renda puxa a retomada da construção civil. Afetadas pela crise de crédito no final do ano passado, as empresas de construção civil voltaram a registrar crescimento nas vendas de imóveis novos e a computar lucros consideráveis no segundo trimestre de 2009. Segundo o levantamento da consultoria economática, o setor teve lucro líquido de R$ 577 milhões no segundo trimestre, resultado 3% superior ao do mesmo período do ano passado, antes da crise e em plena expansão no setor. Impulsionado por programas do governo federal, como Minha Casa Minha Vida, o aumento nas receitas do setor veio principalmente do segmento de baixa renda, o primeiro a se recuperar no início do ano. De acordo com especialistas, as construtoras focadas na baixa renda foram as que tiveram o melhor desempenho financeiro no segundo trimestre. No levantamento da economática, as receitas das construtoras saltaram 35,8% do segundo trimestre do ano passado para o mesmo trimestre deste ano. Apesar deste forte aumento das receitas, o setor viu encolher suas margens de ganhos operacionais de 22,7% para 18,7% do segundo trimestre de 2008 para o mesmo trimestre de 2009. Lucro do BNDES cai 83% no semestre. O lucro do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social caiu 83% no primeiro semestre deste ano, para R$ 702 milhões. O resultado, segundo o comunicado do banco, foi afetado pela diminuição dos resultados de participações acionárias, de R$ 4,8 bilhões, nos seis primeiros meses de 2008, para R$ 1,3 bilhão neste ano. O BNDES citou o mercado desfavorável para explicar a interrupção do processo de venda de ações, que gerou a diminuição. O segundo fator que influenciou o resultado do semestre foi o aumento da despesa com provisão para risco de crédito, que atingiu R$ 1,1 bilhão em junho de 2009, em comparação com a receita de provisão para risco de crédito de R$ 400 milhões no mesmo período do ano passado. O banco informou que adota a postura conservadora no provisionamento para risco de crédito, ainda que a taxa de inadimplência esteja bem abaixo da média do sistema financeiro brasileiro. O índice de inadimplência no primeiro semestre ficou em 0,18%. O banco ressalta que, mesmo com a redução dos juros feita no primeiro semestre, a receita da instituição cresceu em função da expansão da carteira de crédito, o que contribuiu para a realização de novos investimentos da economia. O patrimônio líquido do BNDES ficou em R$ 24,7 bilhões ao final de junho. correspondendo a um patrimônio de referência de R$ 40,1 bilhões, resultado inferior aos R$ 42,5 bilhões obtidos em 31 de dezembro de 2008. A queda aconteceu em razão da distribuição de dividendos complementares. Os ativos totais do sistema BNDES somaram R$ 309 bilhões no fim de junho de 2009, apresentando crescimento de 11,4% em relação ao exercício de 2008. Anote os eventos organizados pelo Conselho. Elaine Cristine Branco Soares fala aos corretores de Bauru sobre a venda e compra de imóvel por financiamento. O evento acontece no Bauru Tênis Clube, às 18h, no dia 25. No auditório da Caixa, na zona norte da capital, Eduardo Dalli explica os direitos dos corretores de imóveis a respeito das escrituras públicas e registros imobiliários, no dia 25, às 18h. Neste mesmo dia, em Rio Claro, curso para a venda de imóveis adjudicados na Câmara Municipal, a partir das 13h. Também no dia 25, às 18h, Victor Hugo Xavier ministra a palestra sobre os direitos dos corretores de imóveis perante a Previdência Social, na zona leste, no IDPAC. Antônio Simas ministra o curso de Operações Imobiliárias, às 15h, na sede do Conselho Regional, no dia 26. O Sistema Financeiro de Habitação, Dicas e Sugestões, é o tema da Quarta Nobre, no dia 26, a partir das 18h. O palestrante Tiago Antolini fala sobre o assunto e tem transmissão ao vivo pela TV Cresce. No dia 28, plenária de compromisso público na sede do Conselho Regional, às 10h30, transmissão ao vivo pela TV Cresce de São Paulo. E, em seguida, curso do Portal Imobiliário, a partir das 12h, no Auditório Aroldo de Paula. E, ainda no dia 28, curso para a venda de imóveis adjudicados da Caixa, no Auditório Luiz Alberto Caldas de Oliveira, a partir das 13h, também com transmissão ao vivo. Estudo mostra que sujeira e ameaça em 19% dos aparelhos de ar-condicionado. A análise feita em amostras de material retirado de aparelhos de ar-condicionado de 12 mil empresas de todo o país constatou que, em 19% delas, a quantidade de micro-organismos nocivos ao ser humano estava acima do recomendado. Em 18% dos ambientes analisados, havia um elevado índice de dióxido de carbono, o que significa pouca ou quase nenhuma renovação do ar. Um robô equipado com microcâmera percorreu os dutos do sistema de ar-condicionado de uma grande empresa. Tufos de poeira foram recolhidos pelo robô e levados para exame. O ar coletado foi levado para laboratórios, onde biólogos usam técnicas especiais para detectar fungos e bactérias que se desenvolvem por falta de manutenção nos aparelhos de ar-condicionado. Num ambiente com baixa renovação, se uma pessoa tossir e estiver gripada ou com algum tipo de contaminação, a chance de ela contaminar outra pessoa é maior, afirma Leonardo Kozak, presidente do Departamento Nacional de Qualidade do Ar da Associação Brasileira de Ar-Condicionado. São Paulo ultrapassa 11 milhões de habitantes. A cidade de São Paulo tem 5,7% da população total do Brasil, que hoje soma 191 milhões e meio de pessoas. É o que revela a última estimativa populacional do IBGE, divulgada nesta sexta-feira. O estado de São Paulo também é o mais populoso e atualmente tem 41 milhões de pessoas, ou 21,6% da população brasileira. Os três estados mais populosos, São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, respondem juntos por mais de 40% da população do país. Se for considerado ainda o Espírito Santo, a proporção do Sudeste sobe para 42,2%. No Brasil, a região menos populosa é o Centro-Oeste, que tem 13,9 milhões de habitantes e responde por 7,2% dos brasileiros. Número de matriculados em graduação à distância dobrou entre 2007 e 2008. Imagine uma universidade sem salas de aula. Horário de entrada nem conversa no fundão. Professor, só pela tela do computador. E você estuda onde e a hora em que quiser. Dúvidas são tiradas online com o professor ou nos polos. espécie de filiais da instituição onde ocorrem as provas. Interessado é a graduação à distância, modalidade que cresce em ritmo vertiginoso no país e oferece cerca de 1,5 milhão de vagas em 145 instituições, cerca de 70 das quais públicas. Apenas entre 2007 e 2008, o número de alunos quase dobrou. Saiu de 397 mil para 761 mil, um salto de 4,2% para 7,5%. Se entrar é fácil, desistir também. A evasão chega a 70% em alguns casos. Segundo coordenadores de ensino, só vai bem nesse tipo de curso quem é organizado, disciplinado e tem concentração para conseguir estudar em casa ou no trabalho. Essa é uma das razões para os cursos de graduação à distância atraírem um público mais velho do que o do vestibular de cursos convencionais. Cerca de 68% dos alunos têm a partir de 25 anos, aponta a censo de 2008 da Associação Brasileira de Educação à Distância. Em 2007, o Enad, exame do Ministério da Educação, revelou que alunos de cursos à distância se saíram melhor do que os de presenciais em 7 de 13 áreas em que houve a comparação. Foto Cine Clube Bandeirantes Foto Cine Clube Bandeirantes completa 70 anos com exposição em São Paulo. A curadoria é de Atan Canabrava e Mônica Caldiron. A mostra apresenta 124 imagens de 48 fotógrafos, pertencentes ao acervo do Foto Cine Clube. E o intuito é fazer da fotografia uma atividade artística. Segundo os organizadores da mostra, o material reúne experimentações estéticas com técnicas de texturas contra luzes, enquadramentos diferenciados, linhas geométricas, entre outros tópicos. O visitante pode encontrar trabalhos que dão os sinais das transformações pelas quais a fotografia passaria até chegar à atualidade. Entre os fotógrafos participantes, Aldo de Souza Lima, Armando Moraes Barros, Gaspar Gasparian, José Oiticica Filho e muitos outros. A exposição está em cartaz no Centro Cultural São Paulo e fica até 30 de agosto, de terça a sexta, das 10 às 20 horas e sábados e domingos, das 10 às 18 horas. A entrada é franca e o Centro Cultural São Paulo fica na Rua Vergueiro, número 1000, no Paraíso. Informações pelo telefone 3397-4002. Envie sua crítica ou sugestão para o Cresce em Forma. Nosso e-mail é tv.crescesp.gov.br Sua participação é muito importante. Essa foi mais uma edição do Cresce em Forma. Voltaremos na próxima semana com mais notícias. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho